Procon Assembleia, órgão de defesa do consumidor, tem realizado palestras para os estudantes da rede estadual. A escola da vez foi o colégio militarizado Elza Breves. Estudantes do sétimo e oitavo ano receberam informações sobre os direitos básicos do consumidor. Esse estudante conta que já teve problemas por causa de uma propaganda enganosa. Ele aproveitou a oportunidade para esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Fui comprar um mini quadro para poder usar em casa, aí estava 20 reais e na hora estava 50, na hora do pagamento. Orientações sobre como agir caso tenha o direito violado em casos como prazo de trocas, práticas abusivas, vendas casadas, foram passadas na palestra. O advogado ressalta que a conversa é importante para os estudantes que são propagadores de informações. Eles recebem essa informação, eles levam para casa, passam para o pai, às vezes tem alguma situação que eles viram que foi abordada aqui por nós e Procon, e ele vê que tem um direito ou tal conduta é vedada pelo código, e eles repassam para os seus pais. Para o gestor do colégio, ações como essa contribuem de maneira positiva para os conhecimentos dos alunos. Esses meninos são repassadores de informação, é o berço que a gente sente aqui, que eles estão recebendo e repassando conhecimento. A gente fica muito agradecido pela participação da Assembleia e estamos sempre aqui de portas abertas.